E aí, tudo bem? Aqui é a Maurício. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de perguntas e respostas. Bem, eu tô tentando fazer um vídeo como esse praticamente todo mês, e nesse mês especificamente eu recebi muitas perguntas no direct do Instagram. E o que resolvi fazer também, pra gente poder complementar e sanar todas as dúvidas, é o seguinte, eu vou fazer uma aula, uma masterclass sobre produção e edição de vídeo, e isso vai acontecer na quinta-feira, às 21h, tá? Então, se você quiser participar dessa aula, dessa masterclass, e também ver como você pode entrar no nosso curso de edição de vídeo, se cadastre nesse link aqui embaixo. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Eu selecionei algumas das perguntas pra responder aqui no vídeo, e outras eu vou responder lá na aula. Como elas vieram no Instagram, eu vou ler aqui o nome da pessoa, né, do usuário do Instagram. Primeiro que veio aqui foi o LuizNathanael92. Ele perguntou o seguinte, como conseguir o primeiro cliente com edição de vídeo ou motion sem o portfólio? Seguinte, Luiz, cara, o seu primeiro cliente, ele pode ser alguém já do seu círculo de amizades. E mesmo que você não tenha portfólio, o que eu falo pra você é que você se ofereça. Vai lá, explique por que que esse vídeo pode ser importante pra essa pessoa, e você pode entrar num nível de parceria, de abraçar esse projeto. Mesmo que nesse primeiro trabalho você não cobre, você tá fazendo um bom trabalho que já vai ser um portfólio, e há também um contato que você tá abrindo, tá bom? Então, é uma boa maneira de entrar sem ter um portfólio. E saca o seguinte, independente de você tá fazendo um trabalho pago ou não, esse já é um cliente, porque a partir do momento que você se compromete a fazer um vídeo, ele também tá esperando um vídeo com qualidade. Então, você vai tratar com a mesma seriedade de que você estivesse ganhando, sei lá, alguns milhares de reais pra fazer. Ah, e uma dica importante, uma boa maneira de praticar é investir nos seus projetos pessoais. Você não precisa necessariamente estar atendendo um cliente pra começar a criar seu portfólio. Hoje você pode criar imagens, você pode até mesmo baixar, fazer alguns tipos de vídeos com imagens coletadas, pra que você comece a treinar e ter o que mostrar quando você for atender um cliente. A outra pergunta é do Davi Solidade. Ele falou o seguinte, eu tô em dúvida entre o Phantom 3 Standard e o Spark. Qual você recomendaria? Cara, vou te ser bem sincero. Eu hoje tenho o Spark, eu já usei o Phantom 3 Standard durante um tempo, e eu recomendaria com certeza, sem piscar, o Spark. Por quê? Em termos de imagem, a qualidade é muito semelhante. E o Spark é um drone mais novo, né, que já tá mais inteligente, ele tem um sinal melhor, então eu recomendaria o Spark, sem titubear. Se você quiser ir pra um drone um pouco mais caro, subir outro nível, aí beleza, né, você tem o Mavic, o Mavic Air, ou até mesmo chegando no Phantom 4 Pro. Mas, entre os dois, Spark, sem dúvida. O Biel RS21 perguntou, qual a melhor lente pra gravar vídeos? Cara, essa é uma pergunta bastante ampla. Isso depende muito do tipo de produção que você faz. Pode ser que você faça, por exemplo, produções de esporte, vídeos de skate, a melhor lente pra você vai ser uma grande angular estabilizada, né, e que você consiga ter aquelas imagens bem características. Às vezes você vai filmar eventos noturnos, eventos sociais, com pouca luz. Pode ser que você precise de uma lente mais clara, né, e uma também com um pouco mais de esfoque. Aí eu te recomendaria, por exemplo, uma 50mm, 1.8, que é uma boa lente de entrada. Pode ser que você fotografe ou filme shows e você tem que ficar à distância. Aí, às vezes, você vai ter que ir pra uma 70-200, por exemplo, ou até mesmo uma 70-300, né, que é um pouco mais barata. Então, isso depende muito do que você quer atingir com essa lente. Mas o que eu recomendo, tá, se eu puder falar assim, kit básico. Você pode começar com a lente do kit, normalmente as câmeras vêm com a 18-55, ou então a 16-50, né, e aí se você quiser uma segunda lente, uma 50mm, 1.8, ela já funciona muito bem. É uma lente bastante versátil, né, tanto em câmeras full frame quanto em câmeras crop, beleza? A próxima pergunta é da Vanessa Gualda. Ela perguntou o seguinte, E como faz pra gravar um vídeo quem não tem jeito nenhum com a câmera? E, no caso, ela falou que ela é tímida. Bem, Vanessa, pra você começar a gravar vídeos pra estar do lado de cada câmera, uma recomendação que eu tenho é que você comece a usar o seu próprio celular como a sua primeira câmera e faça vídeos soltos, faça vídeos livres e até vídeos que você não precisa mostrar pra ninguém. Pra você começar a soltar a mão e começar a se ver na câmera também. Isso é importante, você ver, e não como maneira de travar e de se julgar, mas de ver como você pode melhorar. E a segunda sacada é você começar a fazer stories no Instagram. Isso é legal porque o stories é uma coisa muito solta, ele é rápido, né, são 15 segundos. É legal pra você estruturar uma ideia rápida, né, falar alguma coisa, mostrar alguma coisa que você tá fazendo. E ele não tem um compromisso muito grande com a qualidade em si do vídeo, né, o visual. Então você pode fazer isso mais tranquilo, que vai ser um bom passo pra você começar a fazer seus vídeos e muito em breve estar na frente das câmeras com tranquilidade. O Ariel CG7, ele falou que ele tá com a T3i há mais de 4 anos e perguntou se valeria a pena procurar uma câmera nova ou não e se fosse procurar, que câmera seria essa de custo-benefício. Seguinte, Ariel, a primeira coisa que você tem que considerar é o seu setup, além da câmera, ele tá completo? Ou seja, você já tem o seu setup de som, você já começou a investir num bom tripé, num setupzinho básico de iluminação, tá? Porque fazer vídeo não é só ter a melhor câmera, tá? Você precisa de todos os acessórios aí pra que você consiga ir subindo a sua produção. Às vezes você muda de câmera e você não tem essa resposta tão direta assim, caraca, subiu demais a qualidade. Às vezes você tem uma luz melhor, ela pode melhorar a sua imagem mais até mesmo do que comprar uma câmera nova, por mais não intuitivo que isso pareça, tá? Mas se você decidir investir, pensa também. Você pode comprar lentes melhores, lentes que são sempre um bom investimento, porque elas vão durar além das câmeras. Mas se você quiser ir pra uma câmera, eu tenho recomendado muito as câmeras da Sony, a 6300, a 6500. A 6300 é um pouco mais antiga, mas tem uma imagem muito legal em 4K. E a 6500, que é exatamente essa câmera que a gente tá usando, um pouco mais cara, mas uma câmera super versátil e robusta, apesar do pequeno tamanho. Beleza? O Mars.VSO perguntou, como fazer vídeo sozinho, partindo do princípio que não se tem uma equipe e sem esquecer nenhuma parte do processo? Cara, o seguinte, fazer vídeo sozinho é, às vezes, difícil, mas eu particularmente gosto muito de filmar sozinho. Só que pra isso, é importante que você tenha um bom planejamento. A sacada é você não estar perdido no set buscando o que você tem que fazer. A sacada é você investir o máximo de tempo possível no processo de preparação, que a gente também conhece como pré-produção, e aí você vai saber exatamente o que você precisa executar no momento do set. E aí você vai levar com você um checklist, tá? Dos planos que você tem que fazer, dos equipamentos que você tem que levar, o que você precisa cumprir no dia da filmagem, pra que depois você possa editar o material e ter muita qualidade no resultado. Então, quanto mais preparação, mais segurança você vai ter, independente de você estar sozinho ou com uma equipe. Uma pergunta do Gustavo Zende. Ele falou o seguinte, eu tenho dúvida, eu vou começar na área do audiovisual com foco em videoclipe, vídeos à noite e fotografia. Tô querendo pegar uma T6 por estar num preço acessível. O que vocês acham dessa câmera? Apesar de que eu sei que a câmera não é uma desculpa, né? Eu tenho essa dúvida. Então, seguinte, cara. A T6 é uma câmera que eu particularmente nunca usei, mas eu resolvi até dar uma pesquisada pra entender que câmera é essa e pra ver se ela se encaixa no seu fluxo. A T6, ela é uma versão bem mais simplificada do que a da T6i, que é uma câmera mais preparada pra vídeo. É também uma câmera um pouco mais frágil, porém também mais barata. Cara, minha recomendação é a seguinte. Se você tá pensando em fazer vídeos noturnos, se você tá pensando em usar principalmente pra vídeos, eu não sei se eu te recomendaria a T6. Às vezes, vale a pena você segurar um pouco pra poder investir numa câmera um pouco mais definitiva. Porque às vezes pode ser que você esteja economizando ali, sei lá, R$500, às vezes até R$1.000. Só que às vezes você já tá gastando esse dinheiro que você poderia entrar e pegar um equipamento um pouco mais definitivo. Se você tá pensando em noturna, principalmente, além da câmera, você precisa de uma lente clara. E também, se você tá pensando em noturna, você precisa de uma câmera com boa sensibilidade no ISO, né? E talvez uma câmera da Sony possa ser uma melhor entrada pra você, né? E como eu já falei nesse próprio vídeo, a A6300 é uma câmera de entrada da Sony que tem surpreendido. A gente usa bastante aqui nas nossas produções. Então, reflete um pouco. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que não vale a pena começar por ela. Agora, uma dúvida do Ariel Santa Rosa. Primeiro, ele falou que é aluno da Ozzy, do curso de produção de vídeos. Que massa, cara. Que bom que você tá aqui interagindo com a gente. E a dúvida é a seguinte. Ele tem um Rode VideoMic Go e também um windshield, tá? O windshield, pra quem não sabe, é aquele protetor de vento dos microfones, tá? E a dúvida que ele mandou é a seguinte. Se eu deixar ele direto no microfone, usando mesmo em locais fechados, tem alguma desvantagem em relação ao widescreen de espuma preto? Cara, é o seguinte. Tudo que você coloca no microfone, em cima dele, em cima da cápsula, ele pode interferir um pouquinho no som. Esses windshields, eles são feitos pra interferir o mínimo possível, tá? Mas a questão é a seguinte. Se você não tem por que usar, se você tá num local fechado, não tem vento, você não tem problemas com isso, eu acho que não tem necessidade de você utilizar o dead cat, né? O windshield em cima do microfone, porque pode ser aquele corte um pouquinho das frequências agudas, tá? É mínimo, tá? Mas só que ele se compensa quando você tá num momento de vento. Só que se você não tem vento, eu não recomendaria. Porém, eu não recomendo que você tire totalmente a espuma, tá? Porque se ele não tiver espuma nenhuma, às vezes um próprio movimento de câmera que você faça, ele acaba poluindo um pouco, né? O som entrando naquele vento ali. Então a espuma, ela serve como essa proteção base. Eu iria do dead cat, né? O windshield peludo pra externas e a espuminha pra internas. Acho que é uma maneira fácil de agir e de lembrar disso aí também, beleza? E vamos pra última pergunta. Essa pergunta é do Yuri Denes. Ele perguntou o seguinte. Na verdade, são duas perguntas. Duas dúvidas. Um, pra quem nunca manuseou uma câmera, consegue fazer o curso da Ozzy? Seguinte, o curso da Ozzy, nosso curso de produção de vídeos, é exatamente pra você que tá querendo entrar nesse universo, tá? Então se você tá afim de começar, se você já tem interesse por vídeos, você não precisa ter manuseado uma câmera. Se você já manuseou um celular, já é o suficiente, tá? Hoje em dia, fazer vídeo está se tornando uma coisa cada vez mais intuitiva. Porém, você precisa de técnicas pra conseguir fazer vídeos com real qualidade. E é o que esse curso vai te oferecer. Então, não tem problema. Se você tá começando agora, você consegue acompanhar esse curso sem problemas. E a segunda dúvida é, em média, quanto tempo recupera o dinheiro investido? Cara, seguinte. O nosso curso, ele tem um preço muito acessível. E quando a gente criou esse curso, a ideia era exatamente a gente fazer com que todo mundo que tivesse interesse em fazer vídeos ou trabalhar com vídeos, pudesse realmente entrar e ter esse conhecimento. E o investimento que você faz nesse curso, sendo bem sincero com você, você consegue recuperar ele muito rápido. Mas eu não consigo te dizer exatamente quanto tempo, porque isso depende muito mais de você do que de mim ou do curso, tá? Depende da sua dedicação e da sua vontade de ir atrás. Mas eu tenho certeza que com esse curso, em apenas um trabalho que você pegue, ou às vezes dois freelancers rápidos que você possa pegar, você já consegue recuperar esse investimento. E daí pra frente, é só alegria. E aí é o seguinte, foram muitas perguntas, tá? E eu quis resumir aqui pra esse vídeo não ficar enorme, ele já tá até grande demais. Por isso, só lembrando pra você que essa quinta-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma masterclass, na qual eu vou falar sobre a produção de vídeos de ponta a ponta, né? Falando sobre a filmagem, sobre edição, né? E também sobre finalização. E eu vou também tirar outras dúvidas. Então eu quero você lá comigo. Pra isso, você tem que se cadastrar. Essa não vai ser uma aula aberta, não vai ser uma live aberta no Facebook e no YouTube, tá? Você precisa fazer seu cadastro nesse link aqui embaixo. Então leva suas perguntas, que lá eu vou poder responder suas perguntas ao vivo e também te apresentar uma oportunidade muito massa de participar do nosso curso de produção de vídeos. E tem uma surpresa muito massa que tem a ver com a parceria que a gente tá fazendo com a Adobe. Então, só se você estiver lá que você vai saber. Bora comigo? A gente se vê na aula. A gente se vê na aula.